E só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras de amor, mas tudo ilusão Só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras de amor, mas tudo ilusão Roda a perfeição ao vivo Eita, só razão Eu te amei, entreguei todo o meu amor E você todo esse tempo só me enganou Me perdoei, até jurei pensando que ia mudar E não satisfeita, pois eu doei meu lugar Eu te amei, entreguei todo o meu amor E você todo esse tempo só me enganou Me perdoei, até jurei pensando que ia mudar E não satisfeita, pois eu doei meu lugar Não vou mais entregar não O meu pobre coração E só sabe apanhar Mas agora eu vou mudar Eu não vou mais entregar não O meu pobre coração E só sabe apanhar Mas agora eu vou mudar Só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras de amor, mas tudo ilusão Só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras de amor, mas tudo ilusão Brincou com meu compositor Zézinho Neve de Manaus Valeu meu parceiro Eita sorrazão Forró da perfeição ao vivo Forra a pressão desse forró Eu te amei, entreguei todo o meu amor E você todo esse tempo só me enganou Me perdoei, até jurei pensando que ia mudar E não satisfeita, pois outro em meu lugar Eu te amei, entreguei todo o meu amor E você todo esse tempo só me enganou Perdoei, até jurei pensando que ia mudar E não satisfeita, pois outro em meu lugar Eu não vou mais entrega, não O meu pobre coração E só sabe apanhar Mas agora eu vou mudar Eu não vou mais entrega, não O meu pobre coração E só sabe apanhar Mas agora eu vou mudar Só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras De amor, mas tudo ilusão Só me fez sonhar em vão Brincou com meu coração Fazia as juras De amor, mas tudo ilusão Roda a defensão ao vivo Eita, forração E não me loja, só me aceito Você sempre na moda Manificadora, rameiro, também tá comigo Casa de show, banheiro, clube Ora, meu coração é banheiro